Noylan cadê tu? Aqui em cima, aqui em cima, oi, oi, essa cabra é tua? Não, mas pode ser, eu acho que ela não ia gostar de ser minha, a galera não deixou o like ainda, tá vendo? Ah, por isso que a gente não falou o que a gente vai fazer no vídeo de hoje, né? É, a gente só pode falar o que a gente vai fazer no vídeo depois da hora de deixar o like, olha só. E você já viu que eu tô com minha roupa de Natal? Eu tô vindo, tá super estiloso o Noylan. É, eu já me antecifei esse ano porque eu não gosto de chegar atrasado, sabe? É, que bom, eu tenho que colocar a minha, você tá falando que eu tô atrasada, Noylan? Não, longe de mim falar isso. Ah, meu Deus, gente, deixa o like nesse vídeo, eu vou dar 5 segundos pra você deixar o like e se inscrever no canal, beleza? Vamos lá, 5, 4, 3, 2, 1, acabou. E aí, vocês conseguiram deixar o like e se inscrever? Se sim, comenta aí embaixo pra eu saber e é isso. Noylan, o que a gente vai fazer hoje? Tu tava desesperado pra eu mostrar o negócio, que não sei o que, que queria falar, que não sei o que. O que é o que tu quer me mostrar? É, é porque você vai achar que é uma ideia tonta. O quê? Porque nós vamos fazer uma coisa muito arriscada. É, porque tu fez eu subir na montanha mais alta do mundo do Minecraft, pra quê? Porque, tipo, tu quer que eu fique o mais perto possível do céu, pra quê isso? Aqui chama Everest. Ah, e aí? Não, não é pra me chamar de doido, maluco. O que é que eu falei, Noylan? É o sol, uai. O sol tá mó pertinho, é por causa dessa montanha que ela é bem alta, né? É, aí, o que que eu pensei, né? Eu tava aqui, aí eu, aí veio uma fadinha no meu ouvido e falou, Noylan, por que você não vai lá em cima e faz alguma coisa no sol? Aí eu falei, ah, vou chamar a Múltipla, eu andei sozinha. Ah, tá, e aí tu me chama pra fazer um negócio até o sol. Sabe que o homem nunca foi ao sol, né? Nunca? É, nunca, é isso. Porque senão ele se queima, né, Noylan? Não, porque ele tem medo de ir, porque ele nunca foi hardcore, ele tem que desafiar. Ah, beleza, é, entendi. Mas eu vim preparado. Como? Olha isso aqui. Cadê? Pera, pera, isso aqui, ó. Eu trouxe uma armadura muito forte. Deixa eu ver. Pera, Noylan, isso aqui não é a armadura mais forte. Não, Noylan, isso aqui é uma armadura de couro. Não dá pra usar essa? Não. Ah, não. Quer dizer, não sei, dá até pra gente usar, mas pra proteger contra o sol, eu acho que ela é meio ruim, não é? Vai queimar junto. Isso, gente, um já se... Uma de diamante. Olha, de diamante já é outro nível, eu acho que aí dá. E eu usar de couro. Sabe o que eu tava pensando? Tá com o meu celular aí? Tô. Pega aí pra mim, rapidinho. Pega aí. Ai! Não. Acabou de quebrar o celular. Foi de querer, caiu da montanha. Ai. Tá, deixa eu... Ok, Google. Qual é a temperatura do sol? 5.778 K. Ô, friozinho, bão, menino. Não, é friozinho nada, é calor. 5.000 graus Celsius. Ô, calor, bão, menino. Ok, Google. Qual é a temperatura do sol? 5.778 K. Meu Deus, Noylan. É muita coisa. É Kelvin. Tem Kelvin, isso? É Kelvin. Sabe o que é Kelvin? É outra unidade de medida de calor. Exatamente. Nossa, Noylan tá muito bem, Noylan. Eu gostei. É que eu acabei de perguntar pro Google também. Ah, tá. Ah, meu Deus do céu. Ó, a gente tem Celsius, que é a medida que a gente usa no Brasil, que a gente fala, ah, tá 30 graus, tá 20 graus. Ei, 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 ei. Mas tá ficando de noite. E o sol vai subir. Não, não, bota dia, bota dia, bota dia. Ah, então tá bom. Pronto, pode continuar. Aí, boa. É, enfim. A gente tem o Celsius, a gente tem o Fahrenheit, que é usado lá nos Estados Unidos, que é uma medida diferente. E é o Kelvin, e tem o Kelvin que é usado mais pelos cientistas e tudo mais. Aí, eu só não sei quantos Kelvin são um Celsius. Ok, Google. Quantos graus Celsius são um Kelvin? Zero Kelvin correspondem a menos 273,15 graus Celsius. Eita! Ah, então é só fazer o Kelvin menos 200 e pouco. E mesmo assim continua muito frio o sol. Caralho, é, mesmo assim continua muito, muito quente. Quente, Noylan, quente demais. Tá, mas e o que tu quer fazer até o sol, afinal? Tu quer visitar o sol? É, eu quero visitar o sol. Ah, tu quer... Mas, Noylan, tu lembra que o sol é, tipo, muito, muito quente, né? Muito quente. Ah, não, mas a gente aguenta, não? Será que essa armadura já vai dar conta? Ah, eu acho que dá. Tá, não, beleza. Mas e como é que a gente chega até o sol? Ah, então, é porque geralmente o pessoal usa foguete, né? Hum. Então eu trouxe um mega foguete... Mentira. Mas como assim, não? Eu pensei a gente fazer, tipo, uma passagem secreta. Tipo, um túnel com escadona que leva até lá em cima. Pra gente subir. Tá, mas, meu, tu já parou pra pensar que... Ai, se a gente conseguir o caminho até o sol, a quantidade de pessoas que vai querer ir até lá é, tipo, muito grande, né? Ah, então a gente não vai poder usar madeira. Eu tinha pensado em fazer com madeira. Ah, Noylan, eu acho que não. Porque imagina a quantidade de gente que vai juntar pra ir pro sol. Tipo, não vai dar. Vai ser, tipo, que nem quando abrir um negócio pra ir pra Marte. Todo mundo vai querer ficar indo. Ah, então vamos pra Marte. Ah, não, mas o sol tá ali, já. Ah, tá mais perto. Então vamos construir com bloco invisível. E aí só a gente. E o pessoal do vídeo vai saber onde tá a passagem secreta. Nossa, Noylan, não. Mandou muito, sério. Vai ser isso, vai ser isso. Deixa eu colocar no criativo. Eu vou te ajudar com certeza a construir esse negócio. Tá, pega, pega isso aí. Caraca, beleza. E, tá, mas, primeiro. Nós vamos fazer uma escada. Ou, tem que ser uma escada, né? Pra subir. Ou a gente vai direto daqui. Eu acho melhor a gente fazer direto daí. Mais reto, né? Melhor centralizar aqui, ó, né? Ah, bom, é. Isso é, sim. É realmente melhor. Calma. Obrigado, meu. Eu tô que agradece. Ah, agradece, né? É, demais. Não, então eu vou andar um pouco, ó. Vamos pra lá, quer ver? É que não adianta também a gente sair. Vamos ficar de frente pro sol, né? Mais pra lá. A gente faz um túnel direto, entendeu? Ai, onde é que eu tô? Meu Deus, não. Dá tempo em mim, meu. Ó, tipo aqui, tá ligado? Aqui fica mais de frente. Aí a gente só faz um túnel. Já que a gente tá no criativo, por que a gente não vai voando, hein? Não, porque presta atenção. O que adianta a gente ir voando e depois a gente não conseguir? Quando a gente estiver no survival, vai pra lá. Não adianta nada. Ah, verdade. É, tem que pensar a longo prazo. Exatamente. Ó, quer ver? Eu vou começar fazendo com o World Edit, que é pra ajudar a gente a fazer um negócio mais rápido. Só que, tipo, tem que fazer uma escada, que nem tu falou, né? É, eu posso... Ai, vai, vai... Ai, 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 esqueci, ó. O quê? O que você tá fazendo aí? Uma escada. Mas a ação de fazer a escada é o quê? Escalar... Não. Não sei. Pra fazer uma escada, o que você precisa fazer? Pensa. Const... Eu não acredito. É o Bob, o Constru Noyla. Vamos construir. Bob. Bob, o Constru Noyla. Bob, o Constru Noyla. Eu amo o Bob Constru Noyla. É o melhor personagem que tem, Noyla. Sério. Adoro, véi. Minha amiga. O Bob Constru Noyla. Bom... E o melhor é que ele não constrói nada. Ele só olha. É, ele só olha e fica dançando, né? Que quem constrói é que sou eu. Bob, o Constru, olha. Ah, legal. Bonito. Obrigado. Eu sei que eu sou. Tá. Ah, tu é, Noyla. Sim, sim, sim. Entendi. Quer ver? Ó, peraí. Deixa eu fazer um negócio. É... Faz o seguinte. Enquanto eu faço isso, tu podia fazer uma... Porque, assim, a gente tem que fazer uma... Meio que um túnel, né? Então... É. Então, o que eu pensei é o seguinte. A gente pode fazer um túnelzão. Aí, eu uso o Wordedit pra fazer o túnel, que vai ser tipo assim. E eu tampo a escada. Hã? E eu tampo a escada? Pra não dar pra sair? É, boa. Pode ser isso. Sim, é isso. Boa, Nano. Boa, boa, boa. Tá bom. É isso. Ó, aí a gente faz... Bob, o Constru... Pode falar enquanto eu canto, vai ser a personagem do vídeo, pai. É, então... É... O que eu ia falar é que a gente vai fazer uma passagem seguinte, ó. Assim, a gente vai mais pra lá. Bem mais pra lá. Bem mais pra lá. Bem mais pra lá. Aqui. Boa. Aí, aqui a gente faz um segundo. E aqui o negócio é... Barra, barra. Bob. Ben. Ben. Boa, Nano. Boa. Deu certo. Agora só a gente... Tem que quebrar só no meio ali. Eita, peraí. Aí, foi. Tá. Agora tem que quebrar aqui, ó. Pronto, pronto, pronto. Vai fechando esse negócio. Enquanto isso, eu vou subir mais um pouco aqui, porque o sol tá em cima. Só que é difícil construir enquanto dança, viu? Mas então, para de dançar, né, Norlan? Então, para de construir. Eu vou parar de dançar? Ai, ai. Ah, é. Então tá. Então, beleza. Prioridades, né, Mori? Prioridades, entendi. Então, Bob, o Constru... O Norlan prefere construir... Aliás, prefere dançar do que construir. Então, não é Bob, o Constru... O Norlan? Bob dançarino. Não, aí saiu o Norlan, ficou só o dançarino. Por que que nem é Bob? Entendi. Norlan ou dançarino, pronto. Norlan ou dançarino. Beleza, tudo bem, então, né? Fazer o quê? O que é que eu faço? É escutas, né? Ou, eu vou fazer o seguinte. Eu tô... Eu tô acabando de fazer a escada já aqui pro sol. Só que a minha pergunta é... O que tem no sol? Ah. Ai. É bom responder essa pergunta lá, porque se a gente chegar lá e for com coisas assim não muito boas, aí eu não vou gostar. É, lógico, né? Não é não. Ninguém gosta de coisa ruim. Não, mas não é porque não é muito boa, porque vai ser ruim. Pense. Não entendi. Bob e o filósofo. É. Bob e o filósofo, Norlan. Não, Bob. Não precisa construir tudo isso, senão vai demorar muito. Ah, eu também tô achando, pessoal. Desculpa aí, a verba tá pouca, é porque eu tô constru... É porque esse bloco aqui é muito difícil de construir, velho. É mesmo. Não, mas ó, o túnel tá aqui, ó. O túnel tá aqui. Era mais fácil a gente construir com terra e dar um barra replace. Caraca, é verdade. Eu só não pensei nisso. Eu não pensei nisso mesmo. Nem eu, nem eu, nem eu. Não, mas tudo bem. Ó, se liga. Eu vou... Eu tô subindo. Só que não dá pra ver. Mas pelo menos ele tá fazendo papel dele, né? Caraca, não. Eu tô ouvindo uma coisa em cima do sol ali. Pera, pera. Eu não tô... Pera. O que é isso aqui? Eu não tô conseguindo subir a escada, meu. Ah, não. Lala, aí tu tá sequelando com a minha cara também. Não, pronto. Não, consegui. Consegui. É que eu tinha botado um bloco invisível na frente. Isso é muito bom. E ganhou até nós que você tá fazendo. Imagina quem vem aqui e não sabe o que tá acontecendo. Tá, boa. Mano, eu acho que vale cantar de novo, sério. Eu não sei. Nossa, o sol é alto, né? Tem que subir mais ainda. Hã? O sol é muito alto. É, então. É muito alto. Por isso que eu tô fazendo todo esse rolê aqui, quer ver? Você construiu tudinho. Eu fiquei só... Não fiz nada no final. Obrigado. É assim mesmo, né? No caso, sempre é assim. Aquelas... Eita! Nailan! Tem um negócio em cima ali do sol. Vamos ver o que é. Calma aí. É que tá quente. Ai, eu tô sentindo já o calor, hein? Ai, tá quente, tá quente, tá quente. Não, tá quente, tá quente. Vai derreter o bloco. Caraca. Nailan! Agora eu posso fazer uma coisa que eu sempre quis fazer. Tem neve em cima do... Tem neve em cima do sol. Por que esse sol do Minecraft, hein? Não, não dá, velho. Tem que neve no sol se a... Ué. É que não tem como, tá ligado? Mas o que tem aqui em cima? Espera. Cuidado ao entrar. Casa de alguém importante? Como assim? Eita! Não! Isso lê errado. Casa de alguém importante. Ah, importante. Importante. Não, Alô, mas assim, eu não entendi esse sol também estranho. Não, a reticência, a reticência, olha lá, ó. Importante. É filósofo, você bota três pontinhos no final. É, mas e quem que é o importante? Ser ou não sei. Eis a questão. Ó, ser ou não sei. Eis a questão. Aí você faz, entendeu? Assim. Hum, entendi. Como é que entra nessa casa, será? Benço, logo existe. Não sei, mas antes... Ah, é boa, é só quebrar. Nossa, que ótimo. Palmas pra você. Desculpa, fala. Eu queria testar. O que que acontece se eu jogar água? Ô, Nala, eu tô achando que esse sol aqui é meio fajuto. Quem foi que colocou esse sol aqui pra gente... Não, porque assim, sem condições. Tem neve em cima do sol, aí tem uma placa escrita importante, e agora dá pra quebrar o sol. E o sol é oco. Como é que dá pra entrar no sol? Ué, o que que é isso? Tem uma casa de bebê dentro do sol, Nala. Tem uma casa dentro do sol, velho. Olha isso, tem aqui... Ah, não, desista. Realmente não faz sentido nenhum. Tem um brinquedo dentro do sol. É, não faz... É, esse vídeo aqui é o mais alerta. Primeiro a gente... Não, é realmente... Gente, assim, espero que vocês tenham gostado, porque vocês não estão entendendo o que aconteceu nesse vídeo. O Nolan... Pessoal, se alguém entendeu, comenta. Ele caiu no meio do vídeo. Ele caiu demais, entendeu? A gente ficou aqui, ó, umas quatro horas. É, e aí a gente voltou. Quem segue a multa no Instagram... Ai, eu caí de novo? Não. Eita, foi só se falar. O importante, gente, é o seguinte, me segue no Instagram pra você acompanhar tudo o que tá acontecendo, porque se você acompanhar, você já teria... Você já teria se ligado. Caiu o spoiler. Não deu aquela caidinha. Mas é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado mais uma vez. Se você gostou, não esquece de deixar o like. Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora pra não perder mais nenhum vídeo. E ativa as notificações, porque... Porque sim, né? Porque tem que ativar pra também não perder os vídeos aqui no canal, que daí você vai ser notificado toda vez que sair um vídeo. Beleza? É basicamente isso, gente. Mais uma vez, um grande abraço. Sempre. Be mute. Fala, galera. E tchau. Eu tô querida. Tchau. 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 Tchau.